Então vamos começar com o recheio, tá? Anotem aí o que vocês vão precisar. Uma colher de margarina com ou sem sal, uma colherzinha de café, uma colher de amido de milho, pode ser qualquer marca, 100 ml de leite integral, 3 colheres de leite em pó, pode ser o leite em ninho, pode ser qualquer leite em pó que vocês tiverem aí. É só pra deixar o nosso recheio mais saboroso. Uma colher de leite condensado, uma gema de ovo peneirada, por que peneirada? Pra não ficar com gosto de ovo o nosso recheio. Como que faz uma gema de ovo sem pele? Tá? Então você coloca uma peneirinha, coloca a gema de ovo e peneira ela que ela vai sair a pele, vai ficar só... Gema não, gema não gosto! Credo, gema, 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 gema não quero, gema não. Então, gente, confia em mim, pode fazer que dá certo, esse recheio vai ficar uma delícia. Então, coloca a gema de ovo, tá? Então vamos começar. Gente, pra ser bem prática, porque o lema é esse, então vocês podem fazer isso na panela. Eu vou fazer aqui mesmo, já vou aproveitar que o meu leite tá aqui. E eu vou colocar uma colher de amido de milho aqui dentro e vou mexer bem pra dissolver esse amido de milho. Aí eu já vou aproveitar e já vou também dissolver as três colheres de leite em pó aqui. Lembrando que vocês podem fazer isso na panela, tá? Eu vou fazer aqui, só porque eu acho mais prático. Mas é só mexer pra dissolver bem e não ficar nenhuma pelota. Então, uma colher de amido de milho, três colheres de leite em pó. Então, gente, a panela é aquela que vocês já conhecem, aquela velhinha mesmo. É isso e é o que tem pra hoje e vambora. Então, eu já coloquei aqui, ó, a caixinha de leite condensado. Aquela mistura, né, que é o leite, o leite em pó e a maisena. Então, eu vou colocar aqui, ó, na panela. Panela, na azema de ovo. Pode pôr a gema, que vai ficar bom. Nada de eca. Ai, eca, gema, não gosto. Pode pôr a gema. Fica uma delícia. E agora, o que que falta aqui? Pezinha bem pequenininha de margarina. Coloquei aqui a colher de margarina. Aí, eu vou dar mais uma mexidinha, antes de ligar o fogo, pra unir tudinho esses ingredientes aqui. E fazer. Acabou, é só isso o recheio. Não, não acabou, mentira. Eu vou ligar o fogo. O fogo baixo, como eu já falei pra vocês, que recheio branco, a gente sempre tem que fazer com fogo bem baixinho. E esse recheio, vocês podem usar, além de fazer os ovos de colher econômico, vocês também podem fazer, esse recheio aqui é o recheio que eu uso pra fazer pavê, pavessa. Vocês podem estar também recheando bolo no pote, se vocês quiserem usar esse recheio, pode usar. Fica uma delícia. Então, eu vou ligar o fogo bem baixinho e vou mexer até começar a desgrudar da panela. Quando começar a desgrudar da panela, eu venho pra mostrar o ponto pra vocês. Como vocês já sabem, eu não consigo segurar a câmera e mexer. Então, é só isso, tá? Então, eu vou mexer até dar o ponto de desgrudar da panela. Gente, acabei de desligar aqui a panela e vai embaçar. Acabei de desligar a panela, ó. Mexi, ó. Como é que ficou? Olha como é que fica bonito, ó. Acabei de desligar. Ficou nessa consistência, ele ainda vai endurecer, porque ele tá bem quente. Gente, vocês não têm noção de quanto fica gostoso esse recheio, gente do céu. Fica muito bom. Olha só. Aí, o ponto é, quando ele começar a desgrudar da panela, aqui eu já tô com o fogo desligado, ele começa a fazer... Ixi. Ele começa a fazer umas bolhas grandes. Você faz puff, puff, umas bolhas grandes, tá? E esse é o ponto. Você não pode parar de mexer, tem que ser no fogo bem baixinho, senão queima. Lívia, mas qual que é o nome? Eu vou vender esse recheio pra minha cliente e vou falar que é recheio do quê? Então, você pode falar... Se você usar o leite ninho, né? Que, no caso, eu usei o leite ninho, mas você pode usar outro leite em pó. Se você usar outro leite em pó, você pode falar que é um recheio de creme branco. Se você usar o leite ninho, você pode até falar pra cliente que é um... O ovo de colher vai ser recheado com creme de leite ninho, porque você adicionou o leite ninho. Então, você pode falar isso pra cliente. Ou você pode falar que é um creme branco, né? O ovo é recheado com creme branco e aí você oferece a cobertura que a cliente quiser. Ou com fruta, com morango, um pedaço de chocolate, um pedaço de biscoito, de óleo, né? Então, negresco. Então, você vende esse recheio... Você pode vender como um recheio branco ou um recheio de creme de leite ninho, né? Então, eu vou levar pra um refratário e vou levar pra geladeira, mas por mais ou menos uma hora pra esfriar bem. Agora, enquanto vai esfriando o recheio, a gente vai fazer a casquinha do nosso ovo de páscoa. Oi, pessoal! Então, vamos agora fazer a casquinha, né? Do ovo de páscoa. Eu vou fazer pra demonstração, tá? Então, eu vou pegar esse que já tá aberto, então eu vou usar esse chocolate branco. A marca que eu estou trabalhando é a Mavalério, tá? Esse daqui é o ao leite, tem aqui essa opção também. Se você não gostar de chocolate branco, você pode estar usando o ao leite ou o amargo. E a marca é da sua preferência. Eu prefiro trabalhar com chocolate fracionado, porque eu não sei dar ponto em chocolate, eu também não tenho paciência. Então, esse daqui, o fracionado, não necessita de choque térmico, tá? Então, 200 gramas, cada quadradinho desse é 100 gramas de chocolate. E então, eu vou raspar tudo com a faca, 200 gramas. E eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas a cada 30 segundos, tá bom? Então, gente, aqui já tem 200 gramas de chocolate. Eu raspei ele assim com a faca, pra ficar pedacinhos bem pequenininhos, tá? Agora eu vou levar ao micro-ondas por 30 segundos, eu vou tirar. Vou ver se ele já estiver amolecido, porque assim, o chocolate, ele não pode ficar totalmente derretido. Então, ele tem que estar bem amolecido e você termina de derreter ele com a colher, tá bom? Então, você vai colocando a cada 30 segundos. Assim. Tá vendo que eu tirei do micro-ondas? Ele não tá completamente derretido. Eu vou terminar de derreter ele aqui assim, ó, na colher. Então, eu vou mexendo. Tá vendo, ó? Ele saiu todo empelotadinho. É assim mesmo. Ele não pode sair todo derretido, senão ele queima. Aí você termina de derreter ele mexendo bem. E ele vai ficar bem lisinho. Ele vai ficar bem lisinho. Ó, forminha, ó. Essa forminha aqui, eu paguei 70 centavos. Ela é de 250 gramas. Pra mim, é um tamanho ideal. Primeiro, porque eu não vou fazer pra vender, eu vou fazer pra demonstração. Mas esse também, esse é um tamanho ótimo pra vender. Você pode vender mais barato. A pessoa come tudo de uma vez. E não fica com o ovo encostado na geladeira, tá? Então, essa é de 250 gramas. Se você quiser, você pode comprar maior ou menor. E é isso, tá? Então, agora eu vou terminar de mexer aqui. E vou colocar o chocolate aqui na minha forminha. Coloquei um pouco de chocolate aqui. Agora eu vou fazer assim, ó. Pra cobrir toda a extensão da forminha. Olha só, gente. Essa é a primeira camada. Agora a gente vai levar ao freezer por mais ou menos uns 2 a 3 minutinhos. E aí a gente vai colocar a segunda camada na forminha. Gente, ficou por mais ou menos uns 40 segundos a 1 minuto no freezer. E aí eu já vou colocar a segunda camada, tá? Então é só derramar aqui com a colher e ir espalhando lentamente. Agora a gente vai levar por mais um minutinho no freezer. Bom, gente. Sobrou aqui um restinho de chocolate. Eu vou colocar mais aqui pra ficar um pouquinho mais grosso. Mas é opcional. Você pode fazer duas ou três camadas de chocolate. Eu vou colocar aqui esse restinho. Vou levar por mais um minuto no freezer. Então, gente. Eu coloquei aqui mais uma terceira camada bem fininha. Ficou assim, meio feinho assim por dentro. Mas não tem problema porque eu vou colocar o recheio. Então vai sumir. Eu vou levar por mais um minuto no freezer. E eu vou tirar pra desenformar. E aí eu já mostro pra vocês. Então, gente. Agora é a hora tensa. É aquela hora que a gente pensa que vai quebrar. Mas calma. É só fazer com cuidado que não quebra. Olha só, gente. Soltou super fácil o ovo. Então ele fica assim, ó. Bem brilhosinho. Aqui por dentro não ficou muito bonito realmente, né? Porque eu passei. Eu acabei passando assim que eu tô com um pouco de pressa. Eu acabei passando com a colher. Mas não tem problema porque a gente vai fazer ovo de colher recheado. Então não tem problema. Então ele soltou super fácil. Agora a gente vai rechear o nosso ovo. E vamos decorar. Então, gente. Olha só. Esse recheio ele fica muito cheiroso. Ele fica uma delícia. Vocês podem fazer que vocês vão agradar todo mundo. Faz pra família. Faz pra dar pros amigos. Pras criançadas. Faz pra vender. É um recheio super econômico. Não vai creme de leite. Tá? Vocês viram que não vai muita coisa. Olha que consistência, ó. Ele depois de frio. Hum... Gente, é um cheiro tão gostoso esse recheio. Então agora a gente vai rechear o nosso ovo de colher, tá? Eu fiz aqui com chocolate branco. Mas você pode fazer com chocolate ao leite também. Ou meio amaro. Então tá. Então o recheio a gente vai colocar em temperatura ambiente. Se vocês forem fazer pra vender ou pra entregar. Vocês façam... Deixem pra rechear antes de entregar pra pessoa, hein, tá? Então uma meia hora antes de entregar. Vocês recheiam, tá? Então não deixa assim... Eu não recheio e deixei ele na geladeira, não. Faz o recheio e deixa separado. Faz a casquinha do ovo e deixa separado. Deixa pra rechear quando for entregar pro cliente ou pra quem você for entregar. Então é bem simples, gente. A gente vai pegar aqui o ovo, ó. E a gente vai colocar... Pegar o recheio aqui com a colher e vamos colocar dentro do ovo. Deixa eu virar aqui. Só. Mas olha aí. Hum, que delícia. Vamos recheando. Esse barulho que vocês devem tá ouvindo aí no fundo é a minha máquina de lavar, porque eu estou lavando os uniformes do meu marido. Então todo dia eu lavo roupa, gente. Então é isso. Eu vou terminar de rechear aqui e já venho mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Já recheei aqui. Tá? Então recheei dois ovos de 250 gramas. Olha o tanto de recheio que ainda sobrou. Ainda dá pra rechear os dois ovos, tá? No mesmo tamanho. Então o recheio rende bem. Tá me dando a vontade de comer. Ai, gente. Então, pra decorar, vocês podem decorar com o que vocês quiserem. Vocês podem decorar com morango, com raspas de chocolate, com granulado, com confete. Vocês podem rechear, vocês podem confeitar com o que vocês quiserem. O que que eu fiz? Como esses daqui eu vou dar pro meu marido, eu só fiz pra demonstração, eu vou fazer, vou decorar ele com negresco, porque eu e meu marido, a gente ama isso aqui, gente. Isso daqui também vende bem, o pessoal adora. Então eu comprei esse biscoito negresco. Eu vou dar uma triturada nele com o recheio mesmo. Eu não vou tirar o recheio. E eu vou colocar por cima. Vocês também podem comprar aquele biscoito Oreo. Usem a criatividade. Colocar bombom em cima. Façam o que vocês quiserem, tá? Então, pessoal, eu resolvi polvilhar aqui também. Fica como uma sugestão. Eu polvilhei leite em pó aqui por cima, tá? E aí agora eu vou enfeitar com os biscoitos negresco. Eu deixei assim com recheio, porque a gente vai comer. Então a gente gosta, sim. Mas você pode tirar ou não tirar, tá? Então eu vou aqui. Pessoal, olha aqui como é que ficou. Eu coloquei os biscoitos negresco. Polvilhei leite em pó e coloquei os biscoitos negrescos. Olha só. A sugestão de embalagem barata que eu gostaria de dar pra vocês é o seguinte. Quando eu fui comprar as coisas pra fazer os ovos, eu vi muito aquelas caixinhas, né? Pra colocar o ovo de colher. Estava um absurdo de caro. A menorzinha estava custando R$ 8,90. Então isso tudo você tem que repassar os custos pro seu cliente. E também, se você for dar de presente, vai sair mais caro pra você. Uma opção que eu tenho de embalagem barata, e eu comprei lá mesmo, na loja onde eu comprei as coisas pra fazer os ovos de Páscoa. Esse saquinho, ó. Ele é um saquinho transparente que tem umas estampinhas super fofa. Uma colherzinha, eu comprei assim, ó. Paguei R$ 3,90, vem 10 colherzinhas prateadas. Tinha prata e dourada. Porque quando você vai entregar o ovo de colher, é interessante você entregar com uma colherzinha também. Retilho desse. E em vez de comprar a caixinha pra colocar os ovos, você compra esse saquinho. Eu vou embalar agora. Basta colocar o ovo dentro e colocar a colherzinha também. Basta colocar o ovo dentro, colocar a colher e amarrar com o fitilho. E aí você pode até vender mais barato, ou se você for fazer pra dar, você vai ter menos custos. Eu paguei R$ 0,40 nessa embalagem. E uma embalagem de caixinha pra colocar o ovo de colher, estava custando R$ 2,90 a menorzinha. Eu já vou embalar agora e vou mostrar pra vocês como que fica embalado, que fica super bonito. E aí E aí E aí E aí E aí